Bom pessoal, meu nome é Felipe e eu estou fazendo essa invasão aqui no canal do Fogler para falar para você sobre armamento civil, qual é a realidade do brasileiro em questão do acesso às armas de fogo. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, moro no Rio Grande do Sul, sou um cidadão comum, eu não sou militar, nem policial, nem membro do Ministério Público, nem nada desse tipo e eu possuo diversas armas de fogo. Embora no Brasil haja um esforço de 2003 para cá, especialmente de 2003 para cá, mas sempre teve esse esforço, em desarmar a população, a população comum tem direito a se armar. Mudou muito depois do governo do Bolsonaro, quero deixar bem claro que eu sou apolítico, eu não acredito em política, não acredito em políticos, não acredito em partidos, e mesmo assim eu tenho que admitir que depois do Bolsonaro muita coisa mudou para melhor. Vou frisar duas melhoras que teve, que foram as principais, que primeiro é a declaração de efetiva necessidade, que antes do Bolsonaro tu tinha que falar para o delegado da Polícia Civil qual é o motivo que tu queria amar. E ele poderia simplesmente negar sem planejar, sem dizer o porquê, poderia negar, simplesmente negar, critério subjetivo. Hoje, o critério para a compra de uma arma de fogo, depois dos requisitos objetivos, ele é objetivo também o critério. É só tu falar, para a defesa pessoal, não precisa especificar, e vai ser deferido o teu processo. Então, mudou muito, mudou muito, mudou da água para o vinho, botou o Brasil no patamar de alguns estados americanos. Tu tem que preencher requisitos objetivos e 100% das vezes tu vai ter tua arma de fogo. A posse do Brasil foi melhorada em 500%. Então, melhorou demais mesmo. Outro aspecto que mudou muito, depois do Bolsonaro, foi a restrição de calibre, que sempre existiu no Brasil, desde os anos 30, na Revolução Constitucionalista de São Paulo, a polícia e a população ficaram juntas contra o governo do ditador Getrovadas. E o governo, nessa época, viu que a população, com armamento de guerra, fazendo frente para o exército, isso não era interessante para o poder centralizador. Então, a primeira restrição de calibre vem nessa época, nos idos de 36, por aí. O R-105, a portaria do exército que limita a quantidade de joules que um cidadão comum pode ter nas armas. O Bolsonaro não conseguiu revogar isso aí. Não tem capital político para fazer isso. Mas ele conseguiu alterar essa portaria e aumentar o limite nas estrelas. Então, hoje, abaixo dos 50 desertigos, o cidadão comum pode ter. 44 magas, uma arma de 9 milímetros. Falando em 9 milímetros, eu tenho o porte federal de arma, está aqui minhas 9 milímetros. Um red dot. Então, uma arma que hoje está na mão do cidadão comum. É uma arma que era considerada de calibre restrito, de uso exclusivo das Forças Armadas. Nem a polícia podia usar 9 milímetros. E hoje eu sou um cidadão comum e eu tenho, inclusive, o porte dessa arma. Então, a legislação mudou bastante. Agora não é o momento de se rebelar contra o Estado. Agora é o momento de cooperar. Eu acho que o governo atual é um desastre, como todos os governos sempre são um desastre. Mas eu acredito que o governo federal está alinhado. Pelo menos a cúpula dele está alinhada com a questão armamentista. E isso está melhorando bastante no quesito prático. Para quem fica na internet jogando Minecraft, não sabe da realidade do tiro esportivo, a realidade do cidadão que realmente fez a opção de não ser uma ovelha. O cidadão que fez essa opção, que está inserido nesse nicho pequeno, ele sabe que mudou da água para o vinho. E isso não é difundido, isso não é divulgado nas redes sociais. Então, quem pode comprar uma arma de fogo? Quem tiver mais de 25 anos, trabalha e tem uma casa. Não precisa ser nem uma residência fixa. Não interessa se você mora com a mãe, se você mora de aluguel, se você mora com a namorada. Se você mora num trailer que está circulando por aí, você tem direito de comprar uma arma de fogo. A posse, a posse é garantida, a posse é 100% hoje para o cidadão. Então, melhorou da água para o vinho. Nós temos uma legislação, lei 10.826, que é a lei do controle de armas. Ela foi apelidada pela esquerda de Estatuto do Desarmamento. Mas ela lista ali requisitos para o cidadão comprar uma arma. Eles são bem restritivos, mas Bolsonaro está tentando fazer com que fique mais palatável para o cidadão brasileiro. Então, hoje está bem mais fácil. Eu tenho uma empresa com a minha esposa, despachantilarissa.com.br. A gente faz esse serviço perante o cidadão para desburocratizar ainda mais essa situação. Autorização de compra de arma de fogo, porte de arma de fogo, posse. Então, vai ficar o link aqui embaixo. Quem tiver alguma dúvida, vou responder aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Sou um cidadão brasileiro, trabalhador, cidadão comum, tenho várias armas. Vou mostrar mais uma para vocês aqui. Eu estava dando uma limpada nela aqui. É um rifle. Isso aqui eu acerto qualquer coisa, até 120 metros, 150 metros. Dá para acertar com precisão. Tenho outras armas também, mas o recado é esse, pessoal. O recado, o cara que escolhe ter arma de fogo, ele está sendo responsável. Quem escolhe não ter, é irresponsável. Irresponsável com a sua própria segurança. Irresponsável com a segurança da sua família. Dos seus familiares. A hora que a morte chegar, o que você prefere fazer? Prefere sair correndo, se esconder embaixo da cama? Ou definir a tua vida? Quando a presa está armada, o predador não torne com fome. Fica essa dica aí, que alguma coisa pergunta aqui embaixo, que eu vou responder nos comentários aí. Um abraço. Fica essa dica aí. 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 Fica essa dica aí.